Eu tenho três filhos, cara, escuta, eu tenho três filhos, eu juro pela marinha do ar, que vai fazer cinco anos dia 21 de maio agora, eu juro pela minha filha, cara, que se eu ficar em casa nesse mal, eu vou mandar matar sua mãe, eu vou mandar matar sua filha, você pode ter certeza que eu vou estar preso, vai ter alguém por mim na rua, você vai ver o que você mexeu, aí você vai falar, o Merrez agora fez, aí você vai lá me fode no homicídio. Você vai mandar matar minha mãe? A minha mãe? Você tem certeza do que você está falando? Você manda a minha mãe, velho? Você não podia falar isso não, você não mata eu. Porque eu vou estar lá dentro, nessa raiva que eu vou passar, já vai começar a acontecer aqui fora. Com a minha família? Com a sua família, cara. Você deixou meus filhos lá fora, não bem óbvio que não é meu. Eu vou mostrar pra você que aqui sou contente de nós, entendeu, cara? Eu sou o PCC, eu vou ser correto pra você, se eu entrar na cadeia da união, vai lá agora, arranca a cabeça, o coração pra mostrar pra você. Eu sou o papo de nome que eu tô falando, você jogou no meu afirado, só que eu não vou ficar não, cara, porque eu tenho dinheiro, eu gasto e que gastar pra sair, só que eu vou mostrar pra você. É o máximo que você consegue fazer é tirar minha vida. Você vai ver. É o máximo que você consegue fazer. O papo eu já te dei. Você tá entendendo? Senta aí. Senta aí. É o máximo que você consegue fazer. Fica de boa, tá? Eu já te dei. Você tá entendendo? Fica de boa, certo? Não, eu já era, senhor. Fica de boa, porque aqui a gente é profissional. Tá. Tá. Você vai conhecer quem que é o homem é isso, cara. É. Você vai conhecer quem que é o homem é isso, cara.